Começando mais um dia de viagem, na verdade nesse vídeo aqui vão ser dois dias e a gente vai começar a mostrar o Texas pra vocês, a gente pretende ficar aqui mais ou menos uma semana então vai ter muita coisa legal aí nos próximos vídeos. Sejam bem-vindos ao Novo Mundo! Pra quem não me conhece, eu sou a Gabi e a gente tá hoje mais uma vez no posto de gasolina abastecendo. A gente acordou hoje, a gente dormiu no Walmart na última noite, já rodou aí mais ou menos umas 200 milhas e agora a gente tá entrando, indo um pouco mais pra dentro do Texas que a gente tinha ficado bem ali na fronteira com o Louisiana e as coisas que eu quero fazer são um pouco mais pra dentro do estado. Muita gente mandou mensagem, Gabi, frente fria, tudo congelado, loucura no Texas gente, é o lugar mais quente que a gente já foi até agora, frente fria, essa coisa doida aí já passou então tá tudo certo, agradeço a preocupação, mas a gente acompanhou a previsão do tempo antes de vir então a gente tá fazendo tudo 100% com segurança. Apesar das coisas já terem melhorado aqui, a gente ainda tá com uma dificuldade do que a gente vai fazer porque alguns parques, algumas coisas acabaram fechando por causa dos dias passados e eles ainda não têm previsão de quando vão reabrir. Então por isso que a gente ainda não sabe exatamente o que a gente vai conseguir tratar o que trazer aqui nesse vídeo pra vocês mas vocês vão acompanhando junto, né gente? É vlog diário e tudo mais, então ó, não esquece deixa o seu like se você gosta desse tipo de vídeo se inscreve no canal se você ainda não for inscrito porque agora a gente tá trazendo vídeo aí 5 vezes por semana e ativa o sininho das notificações agora vamos voltar pro carro, pegar a estrada que eu acho que hoje a gente dorme em São Antônio e olha que lindo o dia que tá hoje aqui no Texas nossa, eu nunca vou imaginar que ia tá tão gostoso o clima, quentinho vou tá dirigindo, daqui a pouco a gente para pra gravar, enfim pra descansar hoje e amanhã a gente segue viagem e o dia hoje vai ser de estrada mas amanhã tem um passeio bem legal que tá já eu compartilho aqui com vocês e agora a gente resolveu parar paramos em um camping, né Gu? Campingzinho de beira de estrada mesmo, assim, né? mas bem legalzinho, né? tá tranquilo e foi 20 dólares, né Gabi? 20 dólares com o nosso desconto, né? com o nosso desconto do passaporte que a gente falou no vídeo anterior, né? exato e agora dá uma descansada, né? que amanhã a gente chega numa caverna com uma conta pra eles aí editar mais vídeos então, vou virar aqui pra gente conversar um pouquinho amanhã, finalmente a gente chega em algum lugar aqui do Texas eu preciso falar pra vocês que eu tô um pouco frustrada que a gente tá dirigindo praticamente há dois dias e a gente não chega em lugar nenhum a gente ia chegar só que daí teve essa nevasca aí no Texas daí algumas coisas ainda não reabriram então... a gente nem pegou nada, né? só o resquício do que já foi o pessoal até comentou ai que hora ruim pra ir pro Texas mas na verdade a gente dirigiu umas 6 horas aqui dentro já e não viu absolutamente nada tá muito mais quentinho do que em New Orleans o Google tá de camiseta então tá bem tranquilo aqui só que realmente tem algumas coisas que devem ter sofrido e não conseguiram reabrir ainda acredito que na semana que vem se normaliza mas então amanhã a gente vai pra uma caverna vocês vão amar sério, eu tô bem ansiosa porque é o primeiro lugar assim mais no estilo que a gente quer, né? de parque nacional e tudo mais tô um pouco preocupada em relação ao Tigor eu não sei se ele vai poder ir na caverna mas vocês vão acompanhando tudo e hoje, o que mais que a gente vai fazer? vou fazer uma jantinha daqui a pouco pra mostrar que muita gente pergunta eu comi uma fatia de pão hoje o dia inteiro são 6 horas da tarde a gente tá comendo muito pouco, né? não comendo nada mas eu vou fazer uma jantinha que tem gente que perguntou nos comentários como é que é cozinhar e tal mostrou um café da manhã agora vou mostrar uma jantinha e aí, basicamente hoje foi isso estrada, camping, comer e amanhã a gente vai pra um lugar legal amanhã vai ter lugar legal então continua assistindo esse vídeo se Deus quiser vamos embora e aí, Gu, tudo pronto pra janta agora? começando a fazer, né? botando água pra ferver é, vou fazer um macarrão com creme de leite e frango que é uma versão carbonara que a Gabi aceita sem dúvida e vocês vão vendo aí a preparação mas é normal, tá vendo? só a cozinha aqui a diferença principal é que nos Estados Unidos os fogões normalmente são elétricos e aqui é boca de gás e aqui é a gás mas é só isso restante padrãozinho ó, a aguinha fervendo na hora do macarrão jamais quebrem o macarrão, hein, gente? regra básica e aí, Gu, franguinho? agora eu fiz o frango grelhando o macarrão já tá aqui, ó vou mostrar aqui tá prontinho e agora vem o creme de leite e é só misturar tudo bem simples, né? e esse barulhinho se estiver fazendo é o exorbitador do negócio aqui, ó sim aqui em cima olha que bonito que fica misturadinho, né? com o fogo já tá desligado é, ele pega um pouquinho da cor do frango e ele fica mais rosadinho, assim, né? aham mais moreno, assim macarrão já vou misturar até a gente é pronto, Gu é isso aí, galera facinho e simples e gostoso, né? sim, eu amo deixa eu botar aqui um servinho pratinho ainda tem um queijinho ralado pra complementar, né, Gu? é, vou pôr aqui já só um segundo e, gente, vocês lembram desses pratos que a gente comprou? esse aqui é o pequeno né, Gu? ele é gigantesco é o pires, no caso, né? é, a gente nem conseguiu usar o grande até agora toque final e é isso aí, gente agora a gente vai comer dormir e a gente se vê amanhã bom dia, pessoal começando mais um dia da nossa viagem hoje é dia 22 de fevereiro e tamo na estrada ó, o chapéuzinho do Texas ali no painel e a gente tá indo pra Longhorn Cavern parece que é bem bonito chegando lá a gente vai mostrar pra vocês dá umas duas horas e meia três horas de onde a gente tá mas a gente saiu mais cedo a gente pretende pegar porque você compra por hora eu acho que a gente vai chegar lá umas duas da tarde e eu quero mostrar pra vocês o Tigger porque muita gente pergunta se ele não fica enjoado na viagem e tal eu vou mostrar pra vocês como é que ele fica olha só isso aqui, minha gente ele acorda vem direto pro banco do carona só fica esperando a gente sair ansioso, né, filho? agora ele se mexeu olha, ele sabe que eu tô gravando mas ele adora o balancinho do carro sabe? igual criança pequena aí ele fica aqui, ó a viagem toda dormindo no meu colo assim, igual neném né, bebê? e pra quem tava preocupada com o clima do Texas olha que coisa mais linda esse céu, gente melhor clima que a gente já pegou eu tô até de short hoje já tô mal acostumada deve estar quase 20 graus eu já tô com calor aqui mas tá bem tranquilo a gente não tá com estrada fechada nem com problema por causa da semana passada da frente fria que teve tá realmente tudo certo por enquanto e agora falta mais ou menos uma horinha pra gente chegar lá nas cavernas mas olha que bonito que tá o caminho, ó começou a mudar a paisagem eu acho tá bem bonito mesmo a gente tem umas montanhinhas agora a gente tá na parte de descida vamos ver se a gente consegue ter uma visão melhor um pouquinho aqui na frente bem verde, né? achei que o Texas não ia ser tão assim, não olha que legal a gente quer pegar a GoPro e deixar ela aqui no painel do carro pra vocês conseguirem acompanhar um pouquinho dessa parte também junto com a gente olha só estamos quase chegando ui, dá até um friozinho na barriga igual de montanha russa estamos quase chegando agora falta quanto tempo, Gu? falta 5 minutos 5 minutos e pelo que a gente viu o tour na caverna leva mais ou menos uma hora e meia e claro que a gente vai estar mostrando tudo aqui, né? eu tô bem ansiosa preciso falar pra vocês finalmente depois de muito tempo de estrada a gente chegou chegamos por aquela estrada ali, já estamos aqui na caverna Longhorn tudo aqui no Texas é Longhorn, tá gente? vocês vão perceber durante os dias aí e agora a gente vai naquela casinha ali, ó que é onde vende o ticket são 20 dólares por pessoa mais um poço que é bem pouquinho então eu e a Gabi vai dar uns 43 a gente já perguntou pro telefone e é o seguinte a gente tá 5 minutinhos de começar o nosso passeio então a gente tem que correr mas teve uma notícia ruim vai ter guia tem um guia mostrando pra gente a caverna e tal então a gente não pode ter o acesso livre o que é chato, né? a gente queria poder fazer o que quisesse lá dentro vai ter guia uma pessoa falando o tempo inteiro a gente vai ter que gravar baixinho, meio escondido mas é o jeito é a regra do jogo a gente vai lá vai tentar mostrar tudo pra vocês e bora ali que o tempo vai acabar ainda tem que estacionar o motorhome nem foi pro lugar certo ainda bora lá a gente já comprou o ticket só pra mostrar pra vocês rapidinho, ó o RV tá ali estacionado e o Tigor, Reb como é que faz? gente, problema a gente nem tinha falado pra vocês aqui ainda mas um amigo nosso que mora aqui nos Estados Unidos ele veio encontrar a gente e ele tá aqui ele também queria super ir na caverna mas quando a gente chegou aqui eles falaram que o Tigor não podia ir e que ele também não pode ficar sozinho dentro do RV aqui porque eles não se responsabilizam e tudo mais então o que acontece? o meu amigo falou que podia ficar com o Tigor o passeio aqui dura mais ou menos uma hora e meia então vai só eu e o Gui e ele vai ficar com o Tigor uma pena tô chateada mas fazer o que? dirigir até aqui temos que ir agora a gente tem que ir rapidinho aqui mas a gente conseguiu chegar a tempo já tem o aviso da caverna e ela é ali embaixo rapaziada vamos descer essas escadas aqui e ali que a gente vai entrar nela bem ali começou o nosso tour aqui eu vou ter que falar bem baixinho gente eu espero que vocês ouvirem tá vamos nós vou ter que ir falando baixinho mas tô dando um jeito de gravar pra vocês a gente já tá aqui na caverna eu tô aqui na caverna acho que é a primeira caverna que eu venho sabia gente? que é um pouco baixa ela é bem passar baixadinha aqui e esse é o tipo de passeio que a gente não pode vir sozinho sabe? ó aí eu fico indo lá na frente ela vai explicando as coisas da caverna e tal agora aqui a gente veio ver a parte de cristais olha isso gente que legal gente muito bonito aqui olha só gente olha aqui e eu vou gravando isso pra vocês vocês querem ver onde a gente tá indo olha tá dando pra ver o brilho e tem um outro lado da caverna também olha só que bonito né? achei bem legal aqui dentro tá um friozinho mas tá gostoso mostrar aqui ó fazer um tipo um 360 pra vocês e vamos seguir esse passeio pra mais ou menos uma hora e meia não lembro se eu já tinha falado e custa 20 dólares por pessoa estamos seguindo ó e tem dois tipos de trilha que a gente tá fazendo a mais leve e tem uma outra que é o Wild que era um pouquinho mais cara e que deve ir em uns lugares mais fechados sabe? a gente na verdade só não que eu tô por essa por causa do preço mesmo olha o tamanho disso aqui gente eu não sei se a qualidade da imagem tá boa aqui porque tem pouca iluminação mas algo ali na frente que continua olha o enorme olha o tamanho enorme eu não sei se tá vendo pra ter uma noção do vídeo e ali onde a gente vai entrar agora mais apertadinho mas logo em seguida já abre de novo agora a gente tá subindo ela falou que a caverna tem 3 níveis a gente tava no meio tinha um pra baixo mas eu acho que o pra baixo a gente não vai que ela falou que é molhado e agora a gente tá subindo continuamos aqui abaixadinho e agora a gente pode encostar na parede olha isso gente vocês gostam desse tipo de passeio? não é muito a praia de vocês eu curto mas difícil fazer isso e gravar viu estamos seguindo estamos seguindo e parece que não tem fim nunca é a primeira caverna que tu vê em Gu? não sei se é bife também não sei mas eu acho que é agora a gente vai na parte mais nova da caverna você vai ter pra ver que as pedras aqui são um pouco mais claras que vocês estão vendo não sei se dá pra perceber no vídeo olha que legal essa parte aqui parece que agora a gente tá indo pra um lugar diferente então vamos ver eu entendi que a gente ia voltar pro mesmo lugar mas vamos ver onde vai dar agora a gente tá tendo que se abaixar um monte pra passar aqui e a gente teve uma experiência no escuro absoluto assim sabe assim tipo nenhum tipo de luz foi muito diferente bem legal aqui são os cristais imães lindo gente eu tô quase morta congelada aqui embaixo meu Deus do céu que frio mas é bem bonito a gente já fez a última parada assim oficial agora a gente tá indo embora e a parte de fora aqui a gente tá voltando agora eu não consegui mostrar pra vocês na ida mas é bem bonito né olha isso e aí Gabi impressões do passeio então eu gostei mas realmente essa coisa de guia quebra um pouco o clima assim sinceramente se eu soubesse eu acho que a gente não teria vindo até aqui tem várias outras cavernas no roteiro e eu acho que a gente já vai começar até a cortar se for nesse mesmo esquema né é eu tô um pouco decepcionado exatamente por isso tipo a gente dirigiu bastante pra chegar aqui e o lance do guia é que é um cronograma né então por exemplo tinha uns lugares mais bonitos que outros na caverna queria poder parar e ficar lá um tempo entendeu não pode porque tem que seguir o guia tem horário e aí é meio que anticlimax e fica aquele negócio de história enfim a gente não é muito nosso objetivo aqui até agora né Gui daí fica sei lá falando um milhão de coisas um tempão parado ali ouvindo sendo que a gente queria estar gravando pra vocês queria estar falando mostrando e daí tem que gravar tudo bem escondido eu não sei nem como é que ficou o áudio ali da parte da caverna então vamos ver na edição só agora agora a gente só vai ver na edição mas é um lugar assim super bonito só que realmente a gente vai focar agora em parques abertos que a gente possa fazer trilhas que a gente possa ter essa liberdade trilha livre né que a gente possa ir sem um guia né é mas eu não vi nenhuma trilha com guia eu acho pois é e assim não compensou o tempo de estrada na minha opinião e nem o valor do ticket né que foi 20 dólares por pessoa 20 dólares por pessoa e como esse é parque estadual não tava no nosso pacote que o nosso é de parque nacional né exatamente se fosse 20 pra poder ficar lá tipo o dia inteiro como é um spring por exemplo seria legal porque aí para ali fica um tempinho olha e tal mas enfim talvez seja porque é caverna né é meio que de preservação não podia nem encostar na parede pra vocês terem uma ideia então enfim fica aí a experiência né é eu acredito que as outras cavernas também sejam assim mas é que realmente eu acho que eu nunca tinha ido numa caverna então sim valeu a experiência eu acho que vocês vão achar bem bonito vocês vão gostar mas essa coisa de guia pra gente não dá certo não funciona muito bem não então agora a gente vai dormir por aqui e a gente tem duas opções a gente pode não aqui exatamente né não aqui não pode é a gente vai ou ir pra Austin que na verdade a gente teria que voltar mais ou menos uma horinha daqui de onde a gente tá ou então a gente vai seguir pra um parque nacional que tá incluso no nosso no nosso cartão então eu acho que talvez seja mais ou menos por aí né pode ser sim a gente vai vendo e vocês vão ver isso aí no próximo vídeo de amanhã né é isso então a gente continua aqui no Texas e vão falando pra gente o que vocês acharam esse passeio é o seu estilo ou não o que mais vocês querem ver aqui então é isso né é isso aí hoje é terça hoje é terça-feira então não é de amanhã é de quinta-feira amanhã não vai ter vídeo não galera mas quinta a gente tá aqui deixa o like quem gostou da caverna comenta o que vocês acharam e outros lugares que vocês querem ver aqui no Texas que ainda dá tempo e a gente se vê quinta-feira é isso aí gente um beijo tchau 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 tchau